Nesse vídeo nós vamos comparar duas financeiras super conhecidas da galera que é a Crefisa e a Pefisa as duas, o nome é parecido inclusive até eu já, às vezes eu confundo entre a Pefisa e Crefisa e quando às vezes eu estou fazendo, gravando o vídeo eu pronuncia um ou a outra e depois eu tenho que fazer o corte porque eu sempre confundo aí Pefisa com a Crefisa então vamos falar sobre essas duas financeiras e os seus cartões, ok? Pefisa e Crefisa ambas são super conhecidas da galera vamos falar sobre eles, sobre essas duas financeiras que inclusive uma tem cartões de crédito da bandeira Elo e também tem da Mastercard vamos dar uma olhada, eu vou convidar você para dar uma olhada junto comigo sobre a Pefisa e a Crefisa e aí depois convido você de novo para voltar comigo depois que nós ler dentro do site dela para nós concluir o que nós vimos no site e aí você tirar as suas conclusões qual é a melhor que oferece crédito melhores para os seus clientes se é Pefisa ou se é Crefisa bom, eu já tenho aqui o meu parecer mas eu gostaria de ler com vocês e depois então nós aqui discutimos junto sobre a Crefisa e Pefisa só vou pedir para você que não é inscrito no canal se possível se inscreva no canal clica no sininho para receber o novo vídeo e também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo seu comentário e sua pergunta se tiver dúvida e bora então ver vamos começar pela Pefisa e depois da Crefisa convido você para continuar comigo, ok? vamos dar uma olhada? Pefisa, aqui são os cartões de crédito da Pefisa vamos lá, cartões, taxas, contratos e tarifa aqui não está mostrando aqui galera porque eu consegui pegar exatamente essa página para mostrar para vocês quais são os cartões de crédito que tem a Pefisa, ok? então vamos lá cartão Carmen Estefans, Elo aí tem o cartão Palmeiras da Elo o cartão Pefisa, Elo e aí tem o cartão Top Mastercard isso aqui é o contrato, é taxa nesse caso taxa do Elo Grafite e taxa do Elo Mais e aqui como o Carmen Estefans tem o Elo Mais e o Nanquim é a tarifa do Elo Mais e a tarifa do Elo Nanquim bom, e aí o seguinte aqui está faltando o cartão de crédito vamos falar sobre o outro mas só uma curiosidade aqui o seguinte, ele tem também o Mastercard que eu falei para vocês cartão Top, que é o Top esse Top aqui é o cartão nesse caso do transporte público da cidade ou estado de São Paulo então o cartão Top Mastercard que pertence à Pefisa e aí o seguinte está faltando outro cartão que nós estamos aqui vou mostrar ele que é os cartões da Pernambucana, ok? ele não entra lá porque a Pernambucana embora a Pernambucana é uma empresa a Pefisa é outra então a Pefisa é a financeira da Pernambucana e a Pernambucana tem uma conta separada e ela é correspondente bancário nesse caso aí da Pefisa, ok? então vamos lá e aí aqui a Pernambucana está falando aqui sobre os cartões então ela tem todos esses cartões aqui esse amarelinho, esse azul e esse grafite eu creio que não tem mais aquele cartão só da Pernambucana eu acho que todos eles agora é da bandeira Elo, ok? então aqui, você faz o seu cartão não adianta você clicar aqui que você só consegue fazer nas lojas mesmo então vamos lá cartão Pernambucana Elo o que aqui só está falando Elo não está dizendo que seria mais ou nada agora aqui já está falando que é o Flex aqui está falando que é o Mais e aqui está falando que é o Grafite ah, tem aqui sim, galera tem cartão Pernambucana sim tem aqui, sem bandeira e aqui tem outro aqui Elo Mais e, bom, tem todos esses cartões aqui que seria da Pernambucana que pertencem a Pefisa porque que, vamos chegar aqui embaixo bem aqui embaixo que ela vai dizer aqui, tá? olha só, as casas Pernambucanas, né? etc, coisa e tal não é uma instituição financeira mas é um correspondente bancário autorizado pelo Banco Central do Brasil aprovado, coisa e tal, etc somos credenciado pela Pfisa SA ok? bom, aí agora nós estamos falando aqui dos cartões, nesse caso da Pfisa já está eu aqui, já confundindo então é da Pfisa agora vamos falar da Crefisa aqui nós estamos na Crefisa vamos lá cartões Crefisa confira os cartões que a Crefisa oferece para você um produto para você que precisa de agilidade e segurança nas transações financeiras o cartão Crefisa é aceito em qualquer estabelecimento que trabalhe com a bandeira Mastercard em caixa eletrônica da rede de banco 24 horas etc, coisa e tal então está aqui esse cartão aqui é múltiplo da Crefisa esse aqui somente é pré-pago ok? então a tarifa ok? a tarifa dele eu vou falar para vocês daqui a pouquinho então está aqui Crefisa cartões e aqui está todas as informações aqui está falando inclusive pré-pago aqui mas ele tem o cartão múltiplo e o cartão pré-pago que eu vou explicar para vocês já já ok? bom, vamos lá galera, é o seguinte vamos falar da Pefisa primeiro a Pefisa ela tem vários cartões conforme vocês viram ali que o curioso é o seguinte por que que às vezes confunde? porque existe o Palmeiras Pay que é a Pefisa no entanto patrocinadora do Palmeiras é a Crefisa então muitos confundiam os cartões do Palmeiras Pay com a Crefisa inclusive eu ok? inclusive eu também já cheguei a confusão porque os nomes inclusive são parecidos mas na verdade os cartões o cartão de crédito do Palmeiras Pay é da Pefisa e a Crefisa é patrocinadora nesse caso do Palmeiras então nesse caso existe diferença e aí a Pefisa tem todos os cartões que eu falei para vocês que é o Palmeiras Pay tem o Carmen Steffen tem o Top e também a das lojas pernambucanas a das lojas pernambucanas só consegue pedir lá nas lojas pernambucanas você consegue abrir uma conta no seu smartphone mas para pegar o cartão tem que ir na loja pernambucana já o Carmen Steffen e outros mais você consegue tudo pela internet pelo seu smartphone agora já a Crefisa os cartões da Crefisa você viu que tem dois cartões da bandeira Mastercard um é pré-pago e o outro é múltiplo no entanto os dois são pré-pagos ok? é o múltiplo que é da conta da Crefisa é conta Crefisa então ele é débito e crédito mas na modalidade pré-paga infelizmente é na modalidade pré-pago e tem só o pré-pago ok? e ele ainda por cima tem uma anuidade mensal de R$ 5,90 quanto os outros cartões já a Prefisa todos os cartões da Prefisa tem anuidade todos então são anuidades diferenciadas dependendo do cartão que você vai escolher porque tem o Mais tem o Flex tem o Grafite tem o Nankin ali cada cartão tem a sua anuidade mas é cartão de crédito os cartões da Prefisa tanto da bandeira Elo quanto da bandeira Mastercard que é o top já com contrapartida a Crefisa os dois dela mesmo sendo um lá é múltiplo os dois são cartões pré-pagos ok? então só essa é a diferença então o que eu quero dizer é o seguinte a Prefisa que é das pernambucanas nota 10 para ela porque é o querido da galera é o cartão de crédito muito obrigado espero ter ajudado vocês aí e se vocês quiserem é só baixar os aplicativos que vocês viram ali Palmeiras Pay o top somente quem mora no estado de São Paulo porque aí você tem que ir lá buscar o cartão na Rua Pernambucana ou pagar uma quantia pelo correio para chegar na sua casa ok? e aí galera é o seguinte é só fazer isso os cartões de Pernambucana tem que ir nas lojas de Pernambucana espalhadas em todo o território nacional boa sorte galera e aí